Achei, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer as defesas de fugitivo, lembra? E ó, tem gente falando, ah, não tem espaço, o espaço é pequeno. O que eu fiz? Fiz um retângulo aqui, mais ou menos, dá pra ver aí? Peraí que eu vou baixar mais um pouquinho. Esse retângulo quadrado, eu fiz pra que eu faça os movimentos aqui dentro. Então, ó, tem mais ou menos um método de assim e um método de assim, beleza? E eu vou fazer aqui dentro. Então, eu quero que vocês aí na casa de vocês também façam os movimentos dentro desse espaço que eu delimitei, tá bom? Hoje a gente vai fazer um pouquinho das defesas, mas antes a gente faz um pouquinho de movimentos pra fortalecer os braços, tá? E a gente vai fazer esse fortalecer esses braços como se fosse bananeira e algo. É, hoje vai ser mais pegado o negócio, minha gente. Se prepara, bora alongar. Aqui, ó. Faça a perna. Trocou. Trocou. Pegue aqui, ó. Estou com o próximo. Com a mão. Uma bolinha com a mão. Olha só, tá bem. Vamos ver quem está com força Dessa perna Vou fazer de lado Agacha Nessa posição Estique o braço Vamos fazer uns 20 Segura, vai cantando a música Atraia o abdome Subiu, espalhado Passinha, né? Relaxa Puxa a perna ali e solta pela boca Gente, a boca a perna é muito boa Relaxa Põe a boca a perna e puxa Relaxa bem a perna Muito bom Nessa posição aqui Vamos fazer uma prancha Ligou Voltou Segura aqui, ó Lá em cima, meia dano Isso, pé inteiro no chão Olha O joelho Relaxa Precisa deixar o joelho esticado Vai aproximando Pode desvaliar Malocar o pescoço Aqui um pouquinho Com toda a situação O joelho esticado Vem catia E o galo do banco Venha tudo Comprei a porta Que lói Tudo bem? Não estou Tendo que mostrar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa música é boa, hein? Ai, 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 ai Fica fora da leira Da dentro do chão Embaixo Ai, 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 ai Legal, lá em cima Lateral Ai, 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 ai Olha o braço Aqui, ó Aqui, ó Relaxa o ombro Uma bolinha Uma bolinha com ele Já vai gritando Com a questão da ginga Aqui, ó É igual a ginga Olha o braço Solta nada Solta esse braço Molinho Vai descendo Beleza? A ginga Só aqui, ó Sem pressa No ritmo da música Vem com a paralela A perna A outra perna Agora Vou deixar o que dei Para vocês Ai, ai Vamos ver Gimbo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ó, tô aqui na jacodal, ó E Na volta de jacodal, ó Negativa, desfazendo o trono, beleza? Sem pressa, bem devagar Angela, Dani, Vanessa, Francisco, Lucas, Nilson, né? Quem vão fazer, se tiver um pouquinho de dificuldade de articulação Vai devagar, vai no seu tempo, sem pressa, beleza? Tô aqui, ó, perna de vejo, vou descer Tô descendo, tô chegando aqui, não é? Tô com o golpe Voltei Direito Outra perna Perna de trás Vem o passo Desci, ó Tô descendo, tô descendo, tô quase morrendo Se não for Onde é a perna Aqui, ó Opa Tô descendo, tô descendo, tô descendo Tô com o Junto Essa aqui Toda É, pá, a outra É Tem que confundir a perna Tô descendo Ó Que bom E o passo Tô descendo E o passo Desce, 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 não é? Voltei Em volta A perna sem mãos Desfazendo o tronco Peraí Respira Respira Pode ir aqui, ó Pra vocês verem certinho, tá bom? Tô aqui, ó Dei o passo Desci Vou chutar Fui Cheguei aqui Volte o tronco Joguei 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 Pra trás Eu tô dando espaço aqui Que ele me pega ainda, hein? Pra eu não passar dele Outro lado Ó Parei Dei o passo Desci Fui Não era Não for Joguei Foi Fui Não era Opa Outro lado Fui Pronto E Eu tô de tênis A gente tá tendo segura As tênis do solo Desfazendo o tronco Beleza? Sem desce Vai devagar Desci Desci Puxo Vou com a mão Não é Voltei Vim Vim Outro lado Sempre é essa Fui Fui Não é De lado Vou jogar Do outro lado Desci Desci Puxo Puxo Não é Não é Um treino Vim Pronto Foi Vai Desce Quatro Dois Do outro lado Aqui Fui Não é Ah Beleza Eu tenho Fácil mesmo Agora Eu acerto Vem Vai Elevar Que É Boa Esse Vim Não era Vou fazer Vou fazer Duas Para o lado De lá Para começar Desci Do outro Beleza? Beleza? Vamos lá Chapéu De couro Por lado Ok? Esse Olha o espaço Que a gente tem Pouquinho Filho Pouquinho A gente tem que fazer Dentro desse espaço Pouquinho Ok? Ó Parei Desci Fui Acolhando Tô aqui, né? Vou trocar a mão Vou jogar essa perna Eu vim aqui Fiz baixinho Fazer do outro lado Também baixinho E aí Depois Eu deixo Fazer certinho Tá? Fui Vou voltar E deu um pouquinho Fiz um pulo alto Claro Fiz baixinho Tá? Era o primeiro Foi Ó As duas mãos no chão Desci Fui E gingou Toda hora Faz um comercial Nesse negócio Vai respirando aí Aproveita Ó Desci E voltei Último Olhei Beleza? Agora Pra gente finalizar A gente vai fazer Um pouquinho de bandadeira Nesse espaço Se o seu espaço For mais comprido Ou de assim Você faz aqui Né? Ou aqui Se o seu espaço Vem aqui Eu vou fazer Aqui na diagonal Ou aqui Também pra limpar Entendeu? Mas o que é maior? Observa Qual é O lado mais comprido Do espaço Que você tem E se não tem Que eu morro Pra ter O pernão Se machucar De olhar Sempre nessa Agachado Duas mãos No chão Com as duas mãos Joga uma perna Vem o tamanho A distância Aí agora Vai fazer um pulinho Ó A outra perna Tá acima, né? Dá pra fazer aí É só Como chama? Tá concentrado Não fazer rápido Não é ruim Pra me agachar Posso fazer mais de cima? Pode, ó Tá aqui, ó Ó De cima, tá vendo? Se tiver muito perto É mais difícil Mas aqui já deu Ó Mais uma perna De cada vez Beleza? Queridos É isso Boa semana Próxima aula Eu vou pôr o UAU Também ali Dentro daquele espaço Vamos pensando aí Em como a gente Dá um jeito E o que é esse Dar um jeito? Pronto A capoeira É como um camaleão Ela muda de cor Ela se transforma Conforme a necessidade Então se a gente Tem um espaço pequeno A gente vai tentar Se adequar A esse espaço pequeno Como? Pensando Refletindo Observando O seu corpo E principalmente Divagar Não faça nada Rápido Não faça nada É super tão Observe Perceba a música Da capoeira Que você estiver ouvindo Ou a música Que você estiver ouvindo Pra que você faça A movimentação Se divirta E não se machuque Grande beijo No coração Saudades de vocês Tchau 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 Acheca Apoio da Educativa Tchau 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 Tchau